A CIDADE NO BRASIL Gente, muito obrigado pela presença, tá? Sim, profissional. Vamos continuar. Agora é a obra dele. Gostei, não. Gostei, não. Um grande aplauso para os garotos. E agora eu convido rapidinho a Sandra. Sandra, levanta a mão. Rapidinho. Sandra? É, não. Sandra vem pra comer. Dá uma chegadinha na nossa mesa de cerimônias. Dá uma chegadinha bonita. Espero que esteja tratando vocês assim como vocês devem. A Sandra, pra vocês reconhecidas, premiadas da noite, a Sandra vai dar só um exemplozinho do que vocês devem. Como vocês devem entrar no tapete vermelho, entendeu? Pra que seja todo mundo no padrão só. Sandra, é... DJ, põe uma... Um fundo musical alto pra que a Sandra nessa. E... Sandra, como um exemplo, pra vocês. Como se fosse premiada. Que apenas uma Engenharia,ז série e provedivelho, Um fundo. Um fundo musical alto pra que o Flores clipe atravessam E da Sandra, o Flores clipe, o Flores clipe, com um clipe que anotaia, a b improvinga, com umthinkê com — Lembra de dar, trânsito e falarachos na terra, com um restaurante, Professor Sandroants, um cachorro ia tentarร telltibia, A gente ainda tá tratado todo clique, Esses quadros, né? Demos mais três. Bem, vamos começar. Vamos lá. Então, DJ, preparado, todo mundo. Vamos lá, Patrícia Aris. Bom, meninos, e aí? Todas as que as premiadas estão aqui. Gente, hoje elas estão se elevando a mulher, né? Essas mulheres que não tem jeito de ser que não mereciam ser reconhecimento, né? Então, vamos começar aí. Vamos lá, vai lá, Patrícia. Vamos para a nossa primeira opiniária da noite. De nacionalidade portuguesa, nascida em Malentés, na localidade Vila Nova de São Paulo. É licenciada em ciências sociais e menor em psicologia. É conselheira do consumado português em Zurique. É presidente do Partido Socialista em Zurique, na comunidade portuguesa. Trabalha há 14 anos no sindicato Unia, onde faz crescer várias mulheres. E exerce o sistema social e laboral. Vem pra cá, Ana Maria Pinto, minha amiga. Maria, por favor, aplausos. 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 Me digo só uma frase, uma frase que diz que poça seu nome é mulher. A única frase é que viva, tanto nós estamos contra o grupo no site aqui na Suíça. E neste grupo agradeçado, poça seu nome é mulher, junto com os mulheres, como Udine, aqui na Suíça. Obrigada. Ana Maria Peque, muito obrigado. Ana Maria Peque, muito obrigado.